Abertura Senhoras e senhores, boa tarde. Damos início à solenidade de abertura da Semana Municipal do Escotismo, instituída pela Lei Municipal 5499, do ano de 2011. A primeira edição da Semana Municipal do Escotismo foi uma iniciativa da ex-vereadora Helen Cabral, proponente na ocasião da Lei Municipal que institui a semana. Nesta noite, prestamos homenagem aos jovens e voluntários do movimento escoteiro, em referência ao Dia do Escoteiro, comemorado no dia 23 de abril. Convidamos para compor a mesa de honra, vereador Pastor João Chaves, presidente em exercício da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor Odilo Ravanello, secretário adjunto de Esportes e Lazer, representando neste ato solene, o prefeito municipal César Schirmer. Senhor Marcos Machado Paulo, coordenador distrital do 4º Distrito de Escoteiros. Agradecemos a presença dos grupos escoteiros de Santa Maria, suas representações, e registramos e agradecemos a presença da ex-vereadora Helen Cabral, que prestigia esta solenidade. Senhor presidente, por favor. É com imenso prazer que o Poder Legislativo de Santa Maria recebe os grupos escoteiros da nossa cidade, dotados de responsabilidade, respeito e disciplina perante a nossa pátria e a comunidade. Como referência em dedicação e honra, com a proposta de desenvolvimento do jovem por meio da prática, do trabalho em equipe e da vida ao ar livre. Declaro aberta a sessão de abertura da Semana Municipal do Escotismo de Santa Maria. Neste momento, convido a todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional, com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Música 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 Ouviram do Ipiranga as margens placidais de um povo heróico brado retumbante E o sol da liberdade em raios fúrgidos brilhou no céu da pátria nesse instante Se o creio dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria amada, retor a praça, salve, salve! Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria altureza, estrelas, forte, padre do colosso E o teu futuro espereça a grandeza, terra adorada Entre outras milas, no Brasil, ó pátria amada Dos filhos, desde escola, as mães, gente, pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil, 세 Deitado eternamente nesse esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, obras e florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Deus nos sonhos, lindos, campos, tem mais flores Nossos bosques tem mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada e dola casa, salve, salve Brasil de amor eterno seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado Me digam o verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se a vida da justiça clava forte Verás que o frio teu não foge à luta Nem tem ninguém te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe, gente Pátria amada, Brasil Senhoras e senhores, com a palavra o vereador Jorge Trindade Proponente deste ato de abertura Senhor presidente Senhoras e senhores vereadores Senhoras e senhores, público em geral Marcos Machado Paulo, coordenador distrital do quarto distrito de Escoteiros Conterrâneo, se posso dizer Conhecemos a sua trajetória Vizinho lá em Camobi Parabéns pelo posto que vem ocupar Professor Odilon, secretário adjunto da Secretaria de Esportes Que representa nesse ato Senhor prefeito municipal César Schirmer Professor Odilon A gente sabe da sua trajetória Nosso professor na escola Pontos Pobre E sempre acompanhando A altura do governo e a secretaria Seja bem-vindo Semana Municipal do Escotismo A semana municipal Foi instituída através da lei municipal Número 5.499 De 17 de agosto de 2011 Quanto eu era vereador nessa casa E acompanhei a vereadora Helena Que instituiu no município de Santa Maria A semana do escotismo No dia 23 de abril É comemorado o dia mundial do escotismo O escotismo é um movimento mundial Educacional, voluntariado, apartidário Sem fins lucrativos A sua proposta é o desenvolvimento do jovem Por meio de um sistema de valores Que prioriza a honra baseada na promessa E na lei escoteira E através da prática do trabalho em equipe É dar vida ao ar livre Fazer com que o jovem assuma Seu próprio crescimento Tornar-se um exemplo de fraternidade Lealdade, altruísmo Responsabilidade, respeito e disciplina Essa organização mundial Voltada para a educação complementar De crianças e jovens É um movimento voluntário Que visa contribuir Para que o jovem Assuma o seu próprio desenvolvimento Ajudando a realizar Suas plenas potencialidades Físicas, espirituais, sociais Intelectuais e afetivas Como cidadãos responsáveis E úteis para as suas comunidades A missão do escotismo É contribuir para a educação de jovens Baseado em um sistema de valores Baseado na promessa E na lei escoteira Ajudando a construir Um mundo melhor Onde se valorize As realizações individual A participação construtiva Em sociedade Os trabalhos são programados Visando o autoconhecimento E o autodesenvolvimento Utilizando o método escoteiro Que prevê a vida em equipe Atividades progressivas Atraentes e variadas A aceitação da lei E promessa E o aprender fazendo O programa de jovens É desenvolvido De acordo Com a faixa etária Os participantes São distribuídos em quatro ramos Lobinhos Com idade entre seis e dez anos Escoteiros Com idade entre onze e quatorze anos Sênior e guias Com idade entre quinze e dezessete anos Os pioneiros Com idade entre dezoito e vinte e um anos E os escotistas Com idade acima de vinte e um anos Santa Maria conta atualmente Com aproximadamente Quatrocentos e trinta jovens E adultos voluntários E adultos voluntários Atuando de forma integrada Em seis grupos De escoteiros Ativos Vinculados Aos escoteiros do Brasil Que integram o quarto distrito escoteiro Outras três unidades Estão em fase da implantação Na região Os grupos de escoteiros filiados A União de Escoteiros do Brasil Em Santa Maria São os seguintes Grupo de escoteiro Henrique Dias Localizado no Alameda Buenos Aires Bairro Nossa Senhora de Lourdes Grupo de escoteiros Tupansiguara Tem sua sede Na Avenida Liberdade Número 350 Bairro Patronato Grupo de escoteiro Melvin Jones Tem sua sede Na rua João Lino Preto Número 1400 No Parque Pinheiro Machado Grupo de escoteiros Sosep Localizado na rua Venan Soares Número 1596 Com sede também Itara Grupo de escoteiro Augusto Severo Localizado junto A base aérea De Santa Maria Em Camobi Grupo de escoteiro Olavo Bilac Instalado junto Ao Instituto de Educação Olavo Bilac A programação Da Semana Municipal De Escoteiro Iniciou no último sábado Dia 16 E encerra no dia 23 De abril Às 19h30 No grupo de escoteiro Henrique Dias Com uma atividade Chamada Fogo de Conselho Assim sendo Como vereador Ressalvo A importância Desse movimento No mundo Em Santa Maria Bem como A apresentação De projetos De leis De nossa autoria Que considera De utilidade Pública Municipal O grupo de escoteiro Olavo Bilac E como vereadores Nessa casa E como cidadão Seria isso Que teríamos Para a noite De hoje Senhor presidente Convidamos para falar O senhor Marcos Machado Coordenador distrital Do quarto distrito Escoteiro Boa noite Senhor presidente João Professor Odilo Demais presentes Escoteiros Escoteiras Em abril de 1907 Robert Stepson Smith Baden Power BP Reuniu alguns jovens Na ilha de Browsy Inglaterra Em um acampamento Com finalidade Para a prática De incentivar Vida ao ar livre As aventuras Cidadania Serviço ao próximo Acontecia então O primeiro acampamento Escoteiro O ideal de BP Cresceu rapidamente E em 1910 O ideal chegou no Brasil Hoje O escotismo Conta com Aproximadamente 40 milhões De escoteiros Participantes Em todo o mundo Destes 80 mil São do Brasil É o movimento Educacional Não formal Mais antigo Em funcionamento A prática escoteira Se baseia em alguns pilares Como o programa adequativo Que define Objetivos pedagógicos Para as crianças Jovens E adolescentes Nas seis áreas De desenvolvimento Física Afetiva Caráter Espiritual Intelectual E social A missão Do movimento Escoteiro É contribuir Para a educação Dos jovens Auxiliando Para que eles Realizem Como indivíduos E desempenhem Um papel Construtivo Na sociedade A visão A visão mundial Do movimento Escoteiro Estabelece Que até 2023 O escotismo Seja o mais importante Movimento educacional Do mundo Possibilitando 90 milhões 100 milhões De jovens Sejam cidadãos Ativos E inspirem mudanças Positivas Em suas comunidades E no mundo Aos seis anos Criar sua independência 18 anos E chega A última etapa Como jovem No movimento Escoteiro Os pioneiros E pioneiras Desenvolvem Atividades Com objetivo Seu lema Servir Servem ao escotismo A comunidade Desempenham Papéis Sociais Projetos Sociais Preocupam-se Com o próximo Porque aprenderam Isto desde pequeno Desde lobinhos Então o jovem Se torna adulto Torna-se Um educador Irá ensinar Aos novos jovens Tudo o que aprendeu Durante a vida Será um adulto Voluntário No movimento escoteiro Terá um papel De igualdade Ao professor Ao técnico Ao pai A mãe Ele não substitui A função Mas o adulto Voluntário Soma-se a esse Grande time E dedica o seu tempo Carinho Afeto Na educação Dos jovens No dia 23 de abril Comemorado Dia do Escoteiro Data que celebra O movimento mundial E centenário Engloba todas as idades Modalidades E formas de participação Reforça a importância Do escotismo Na formação Dos jovens Formando lideranças Dispostas a construir Um mundo melhor 2015 O quarto distrito Registrou 434 participantes Entre jovens E voluntários Um crescimento De 10% Em relação A 2014 As atividades As iniciativas E atividades Para Captação De jovens Aconteceram com sucesso Ao longo do ano Acreditamos Que com os esforços Dos grupos escoteiros E dessa prefeitura Podemos alcançar um crescimento Ainda maior Possibilitando assim Um envolvimento maior Da comunidade Em prol da educação E cidadania Parabéns escoteiros Do quarto distrito Que nossos valores E objetivos Sejam renovados Nessa semana Do escotismo Sempre alerta Para servir o melhor Possível Cabelo Onde quer que eu vá Parabéns escoteiros Isso é um fato Está na hora de curtir o barato O povo todo Se levanta E aplaude O escoteiro nato O povo todo Se levanta E aplaude O escoteiro nato One, two, three, go! Passei minha semana A esperar O sábado chegar Para poder acampar Na sexta vibração Tomou meu coração Arrumei minha mochila Já sentindo a emoção Poder ver as estrelas E a fogueira A brilhar Ouvir aquela canção Com o brilho No olhar A saudade E a lembrança Tomam conta de mim Canta junto Escoteiros Da sua lema É assim Sempre alerta Sempre alerta O meu orgulho É estar sempre alerta Sempre alerta Sempre alerta Até morrer Eu vou estar Todos os dias da minha vida Estou pronto pra ajudar Estarei contando as horas Pra jornada começar Sinto falta dos amigos Que são de outro lugar Deus um dia certamente Vai de novo me ajudar Poder ver as estrelas E a fogueira A brilhar Ouvir aquela canção Com o brilho No olhar A saudade E a lembrança Tomam conta de mim Canta junto Escoteiros Da sua lema É assim Sempre alerta Sempre alerta O meu orgulho É estar Sempre alerta Sempre alerta Sempre alerta Até morrer Eu vou estar Sempre alerta Sempre alerta O meu orgulho É estar Sempre alerta Sempre alerta Sempre alerta Todo dia Toda hora Eu vou estar Eu vou estar Sempre alerta Sempre alerta Sempre alerta Sempre alerta Sempre alerta Yeah! Um, dois, três... Com a palavra, o vereador pastor João Chaves, presidente em exercício da Câmara Municipal de Vereadores. Com a palavra, o vereador pastor João Chaves, presidente em exercício da Câmara Municipal de Vereadores. Jorjão, seu pronunciamento, iniciativa. A nossa sempre vereadora Helen Cabral, que nós temos todo o respeito e o carinho pela sua vida. Também o nosso vereador Jorge Ricardo, que são as galerias também. A todos os escoteiros e escoteiras, pelo trabalho que vocês desenvolvem na nossa cidade. Essa meta, esse objetivo que vocês têm de sempre trazer a disciplina, a educação e sempre na luta, buscando a qualidade, buscando a excelência e sempre aprimorando o dia a dia e vencendo obstáculos e limitações. Nós queremos, com o Poder Legislativo, em nome do nosso presidente, Luiz Carlos Forte, trazer o nosso abraço, a nossa saudação para vocês nesse dia especial. E na semana municipal, reconhecendo todo o trabalho e o desempenho que vocês fazem na nossa cidade. E eu estava estudando, lendo alguma coisa sobre escotismo, e eu falava um pouco antes que, quando eu era menino, e não faz muito tempo, eu tinha vontade de ser escoteiro. Eu achava bonito o trabalho, todo o envolvimento, a alegria de todos aqueles que fazem parte dos grupos de escoteiro. Sempre aquela busca de chegando no final de semana para os acampamentos, para as metas, os objetivos, os traçados. E eu tinha essa vontade, mas não tive o privilégio. Mas que bom que vocês estão trabalhando, e muitos já passaram por essas atividades, e uma vez escoteiro, usei escoteiro sempre. O Jorge Homem diz que foi escoteiro. Eu não sei se ele foi escoteiro, mas ele ama muito o trabalho dos escoteiros. E eu estava vendo ali, estudando, que a missão de contribuir para a educação de jovens na construção de um mundo melhor. Eu tenho certeza que todos os senhores têm conseguido formatar nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, essa construção de um mundo melhor. E tendo quando o alvo, assim como o Marcos falou, 100 milhões de jovens tornando cidadãos ativos e inspirando mudanças positivas em suas comunidades. Isso é fantástico, quando nós olhamos e observamos que existe jeito e tem solução, sim, para o nosso mundo. Quando homens e mulheres se doam na construção de um mundo melhor, através das crianças, dos adolescentes e dos jovens. E eu queria encerrar o meu pronunciamento com os valores do escotismo. Trabalho em equipe. Nós fomos formados por Deus para vivermos em sociedade. E ninguém consegue viver em sociedade solitária. Nós precisamos uns dos outros. O trabalho em equipe faz parte da melhoria e da busca da excelência. Outro valor que vocês têm é a fraternidade. Essa busca do mundo fraterno. A lealdade. O que falta muito na sociedade hoje é essa lealdade. Onde haja dentro da lealdade todo um comprometimento, uma aliança. E isso é formatado desde a terra e idade na vida das nossas crianças, através dos princípios e valores ensinados dentro do escotismo. O altruísmo, a responsabilidade. Assumindo a responsabilidade, essa busca da melhoria pessoal, e assumindo as responsabilidades desde criança, e isso gera uma sociedade melhor, um mundo melhor. O respeito, o que falta muito hoje na nossa sociedade. Me perguntaram, hoje ainda, o que é que você me diz de domingo dos deputados na televisão? Eu falei, aquilo ali é o brasileiro se olhando no próprio espelho. Aqueles homens e mulheres que estavam ali, daquela forma, daquele jeito, e que nós ficamos impressionados, sem respeito, sem educação e sem tantas coisas mais, eu reflexo da sociedade que nós vivemos hoje. Exatamente aquilo ali. Eles representam, e eu reflexo. E que bom que dentro do escotismo está sendo trabalhado o respeito, e que existe jeito e existe solução, sim, para a nossa sociedade. Quando o respeito, ele vem e está acima das nossas diferenças. A disciplina, a disciplina que é transmitida dentro do escotismo, é essa disciplina de saber fazer as coisas, estar dentro dos seus compromissos, são as responsabilidades, e ser alguém disciplinado em todas as áreas. E quando nós somos disciplinados, nós construímos um mundo melhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Que esses princípios, essa visão, a meta que vocês têm, seja a busca da nossa sociedade, seja a busca de todos nós, para nós termos um mundo melhor. E eu tenho certeza, se isso acontecer, nós vamos ver que ali na frente, o trabalho não foi em vão. E tem uma passagem na Bíblia que diz que todo o trabalho feito para Deus, ele nunca vai ser em vão. E quando nós trabalhamos, e nós devotamos o nosso esforço, na busca de um mundo melhor, nós estamos trabalhando com certeza, dentro de princípios e valores que o nosso líder maior, Jesus Cristo, nos ensinou. Que Deus abençoe a todos vocês, que continue sempre alerta, sempre alerta, e através dessa posição de alerta, buscando sempre um mundo melhor. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Obrigado. Obrigado. Agradecemos a presença de todos e os convidamos para, em posição de respeito, cantarmos o hino alerta. Após, damos encerrada essa solenidade de abertura. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Rataplan do arrebó, escoteiros bebe a luz Rataplan, olhai o sol, do Brasil que nos conduz Rataplan do arrebó, escoteiros bebe a luz Rataplan, olhai o sol, do Brasil que nos conduz Alerta, escoteiros do Brasil, alerta Erguei para o ideal os corações em flor A mocidade ao sol, na paz deixa de perda A paz é força, ganha o vosso eterno amor Por entre os dentes, os bosques e verdes escolhidos Recoe nossas vozes, viagem de entenda E pelos campos fora, encante com sentido Essoio inovante, a nossa paz é imensa Alerta, alerta, sempre alerta Um, dois, um, dois, rataplan do arrebó, escoteiros bebe a luz Rataplan, olhai o sol, do Brasil que nos conduz Rataplan do arrebó, escoteiros bebe a luz Rataplan, olhai o sol, do Brasil que nos conduz Unindo o passo firme, a trilha do dever Sendo o Brasil feliz por nosso escopo enorme Passamos ao futuro, em flor e do dever A nova geração jovial, confiante e forte E se algum dia, acaso, a pátria estremecida Descubre tudo pra dar, alerta aos escoteiros Alerta respondendo, a parte é nossa vida E as almas se entregar, iremos pra gente Alerta, alerta, sempre alerta Alerta, 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 alerta Obrigado. Obrigado.